Olá pessoas! O último vídeo foi sobre o sexo oral nas mulheres, o que fazer para tornar ali a experiência melhor, né? Para não andar ali a patinar. E a vida desta semana, como é óbvio, tem que ser o contrário, né? Se eu faço para um sexo também tenho que fazer para outro. Portanto, basicamente hoje eu vou partilhar com as meninas informações que eu vou pedir com amigos do que fazer e não fazer, né? Para tornar a experiência também boa para eles, porque os meninos também merecem. Para me ajudar neste vídeo, eu tenho uma participação muito especial que vocês já conhecem, que já esteve presente comigo no outro vídeo. Quem é? Quem é? Quem é? Banana! Pois é, mas antes que pensem que eu vou abocanhar a banana para mostrar como é que se faz, não. Tá? Portanto, vamos começar, não é? Vamos. Ah, antes de começar vamos só esclarecer que isto não é tipo 100% para todos os rapazes. Há pessoas que têm gostos diferentes, portanto, ao gostar de uma coisa, ao outro há de detestar e vice-versa. Portanto, isto é tudo muito generalizado. Tá? Tá. Vamos começar então com variações de velocidade. Não fiquem sempre ali devagar, quase parando, nem estejam ali como se a vossa vida dependesse daquilo. Há ali um meio termo, é ir variando entre... O ideal... Mas lá está, isso também não é para todos e também depende do tipo de sexo que estão a fazer, mas o ideal é começar devagar e ir aumentando a velocidade. E por mim, porque na cara não é melhor. E pronto, e por aí além. Tentem ver na expressão deles, se conseguem perceber se o lento está a ser bom, se o rápido está a ser bom, se calhar devo mudar aqui qualquer coisa. Se ele se exprimir, vocês vão perceber se estão a fazer bem ou não a coisa. E se ele não se exprimir, talvez vocês vão fazer a coisa errada. Muito errada mesmo. Porque nenhum homem consegue ficar completamente sério, completamente morto, a receber um bom sexo oral. Portanto, se ele está ali só tipo... Vocês estão a fazer alguma coisa errada. A seguir, dentes. Tenham muito cuidado com os dentes. A não ser que seja uma coisa muito bruta e que ele quer ver sangue na pila dele por causa dos vossos dentes, tentem evitar os dentes. Para proteger os dentes, há a famosa boca de broche. Mas isso não é assim muito bonito de se ver, não é? Mas se há a hipótese de os teus dentes andarem sempre ali a ruçar, é preferível. Quando estiverem a fazer a vossa boca de broche, não olhem para ele. Isso é o ponto seguinte, que é o contacto visual. Os homens gostam de contacto visual. Enquanto estão a lamber, dão aquela lambidela na cabecinha e lançam aquele olhar safado. Sabem? Muitas mulheres se calhar têm vergonha desse olhar, mas os homens adotam. É mesmo aquele olhar, meu... Hum, safadão. É. Pronto, claro que se vocês tiverem a fazer a boca de broche, não façam isso porque vai ser muito feio, muito estranho, muito... Tudo de mal. Não. Você faz nem para a tipo uma velhota, se entende? Hum. Ah. Língua. O que fazer com a língua? Minha querida, Deus deu-te a língua para o mundo. Não foi só para sentir sabor. Hum. Em vez de ficarem só com a língua lá para trás, não usem e abusem da língua. Lambam tudo o que têm que lamber. Uma coisa que podem tentar fazer enquanto estou a bocanhar, a língua vai assim à volta. Isso vai depender muito do tamanho daquele dele e do tamanho da tua boca. Portanto, nem toda a gente consegue fazer isso. Mas é uma questão de tentar. Deus deu-te a língua, dá-o zoela. Usa e abusa, não tenhas vergonha, não tenhas medo. Os tomates. Os tomates é uma situação bastante delicada. Não para entender. Pois, é porque eu já estive na conversa com amigos, mesmo grupo de amigos. Um disse-me, adoro que me lamam os tomates e outro disse, detesto, só tenho vontade de dar um soco na casa. Nossa. Tanto, sinceramente, eu não sei o que dizer. O ideal será falarem com ele, se for uma pessoa que vocês tenham minimamente confiança, falem com ele, percebem se ele gosta ou não. Se for um desconhecido, evitem. Evitem porque vocês não sabem se ele gosta ou não, a não ser que ele vos empurre para lá. Não estou a ver muitos rapazes a fazerem, mas, pronto, a não ser que ele diga, tipo, vai e que tu não tenhas problemas nenhum. Amiga, vai. Vai. Próximo ponto, e isso já deve ter ali um dedinho dos meus pórmula, é a garganta funda. E para quem não sabe, o que é a garganta funda eu passo a explicar. Garganta funda é, basicamente, tu morrer sufocada com a pela dele na tua boca. Tu, para seres mestre na garganta funda, tu tens que te sentir mal, tu tens que ficar sem ar, tu tens que ficar tipo, socorro, quero respirar. E tens que fazer o gag reflexo, que é aquele que tu vais imitar, vai sair tipo as tripas pela boca. Se não tiveres o gag reflexo, não estás aí fundo o suficiente. Para as meninas que queiram tentar, aconselho-vos vivamente a respirar fundo, ir com fé, mas meterem a mão até onde vocês conseguem. Que é para vocês não irem mais naquilo que conseguem, né? E para ele também perceber que ali é o vosso limite. Pronto, cada vez que forem fazendo, podem sempre tentar um bocadinho mais longe, mas nunca tirem a mão. Pelo menos não de início, a não ser que queiram mesmo morrer. É muito importante aqui as mulheres terem controlo na situação, porque os capazes podem sentir dias máis e depois começar com um vestidas demasiado forte e a periga depois pode se sentir mal. Portanto, meninas, controlem a situação. E não se esqueçam, gag reflexo. Para aquelas mais esquisitinhas, assim aquelas mais... Hum, eu até não me importava, mas sabe a pila? Hum. Há sempre a possibilidade de usarem lubrificantes. E isso vocês encontram imensos no supermercado. Agora, era a parte que eu era patrocinada por uma marca de preservativos e tinha aqui um boé lubrificantes para poder mostrar, mas... Para os rapazes, acho que não faz, assim, grande diferença, ok? Está lubrificado, ok? Mas para as mulheres, lubrificante com sabor é uma grande ajuda. Portanto, comprem lubrificantes com sabor ou se experimentem, aquilo é bom, porque também não faz mal à saúde, né? Não vou fazer uma coisa dessa que faça mal à saúde, viu? Estão a seguir uma dieta bastante saudável, tipo, sem falhas, mas apetece mesmo aquele chocolate? Amiga, eu tenho a resposta para os teus problemas. Se não forem esquisitinhas, o que é que vocês podem fazer? Cuspir. E é verdade, eles não se importam que vocês cuspam para a pila deles. Claro que tem que ser aquele cuspe sensual, não é? Essa é a maneira de cuspir sensualmente. Aquele cuspe feminino, sabe, né? É tipo... Enquanto vocês estão a falar, estão a produzir saliva, né? É o suficiente. Portanto, é a produzir um bocadinho de saliva, pois fala que é para não ter que ficar ali a coisa. E por fim, usem as mãos. Ou não usem as mãos, como quiserem. Não usar as mãos também é bom, quer dizer que ela dá ali conta do recado sem mãos, mas usar as mãos também ajuda. Masturbem-se, percebem para baixo, o movimento de mão acompanha a boca. Mas tenham muito cuidado, não sejam brutas, não se entusiasmem. Aquilo não é um brinquedo. Quer dizer, é muito sensível, principalmente se eles não forem circuncidados. Eu não sei dizer essa palavra. Portanto, tenham muito cuidado, se eles não forem, que é para não puxar a pele e doer. Porque vai ser desagradável, porque aí vai-lhes estragar o mundo mesmo. E pronto, pessoas. Essas são as dicas que eu tenho. Mas antes de acabar o vídeo, eu gostava muito que me esclarecessem uma coisa. Rapazes, este é para vocês. Há aqueles rapazes que adoram que lhes façam sexo oral, mas depois têm nojo de beijar a rapariga a seguir. Se vocês estiverem em homenagem e ela esteve a chupar outro e depois vier a te beijar, ok, compreende-se, não há camisesturas. Tudo bem. Até aí, está legal. Mas é a tua pila, é a tua boca. Estás com nojo do quê? Cliquem-me, por favor, esse fenómeno, essa criatura que não é rara, nem está em vias de extinção, infelizmente. Por favor, explica-me. Pessoas, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. A banana não apareceu assim tanto quanto isso. Não foi tão louco. Espero que tenham gostado. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, por favor, deixem-me nos comentários. Por favor, deixem o vosso gosto, porque esta é a última vez que eu estou a filmar este vídeo. É, eu estou um bocado farta de falar sobre este assunto. Portanto, deixem-me um like por simpatia ou até mesmo porque pena. Eu não me importo. Juro que não me importo. É na boa. Tá? Portanto, vá, pessoas. Beijinhos e até para a semana. Tchau! Tchau!